Kanda, não sei, Kanda K, não sei dizer certinho, desculpa. O Paiva hoje foi inimigo do Vasco, hoje o Michael deu uma de Léo Pelé, cometeu os mesmos erros que fazem o pessoal criticar tanto o Léo, como, por exemplo, não antecipar a curiosidade para ver como vão reagir. Acho que todo mundo já cornetou o Michael e não é de hoje, né? Não é que o Michael hoje jogou mal, não. O Michael jogou mal alguns jogos já, alguns jogos. Mas eu entendo a escolha do Michael para o jogo de hoje, cara. No sentido de que, até falei isso, se não me engano, na live de segunda-feira. O Caleri é o segundo atacante que mais vence duelos aéreos. Só perde para o Berrete. Então, para mim, fazia sentido o Michael ser titular. Até porque o Léo vinha sendo criticado também. Então, assim, a grande verdade é que se ele entra com o Léo e o Léo falha, também seria criticado por ter colocado o Léo em campo. Então, não vejo nenhum absurdo do Michael ser o titular. Agora, você abre uma brecha para o jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco vai ter que propor o jogo. Aí, de uma maneira diferente, porque é um mata-mata. O Vasco não pode esperar. O Vasco não pode decidir depois. O Vasco vai ter que decidir no sábado. E o Léo é o zagueiro com mais capacidade de construção do que o Michael. Muito mais. Então, ainda que você perca poderio defensivo no quesito duelo físico, um duelo com o Hulk, por exemplo, a gente tem visto o Michael que hoje tomou um baile contra o Juventude também. Nos últimos jogos tem ido muito mal. Então, esse ponto positivo do Michael, a gente não tem visto em campo. Então, é melhor que a gente veja, pelo menos, o lado positivo do Léo. Espero que consiga ver. Então, para mim, não seria nenhum absurdo se o Léo reaparecesse no time titular na partida de sábado. Mas, é um risco. É um risco que a gente já viu também. Mesmo em bons jogos do Léo, o Léo fraquejar. Acho que o grande ponto do Léo negativo é esse. Mesmo nos jogos tranquilos, Vasco e Inter, por exemplo, no Beira Rio, o Vasco ganhou, o Léo fez uma partidaça e ainda assim ele falhou no lance do gol. Que quase depois saiu, inclusive, o gol de empate do Internacional. Então, o Léo parece frágil nesse sentido. De que, a qualquer momento, ele pode dar um vacilo e entregar. Mal comparando, mas muito mal comparando, eu lembro do Aldair na seleção brasileira. Que era cracaço de bola, jogadoras, um baita zagueiro. E, do nada, o Aldair dava uma apagada e entregava. Tinha uma época que era ele e Dida. Um batia no outro todo jogo. Todo jogo, o Brasil tomava um gol com o Dida e o Aldair trombando um no outro. E olha que são dois jogadoraços. E o Léo, eu falei, mal comparando. Porque nesse sentido de que, mesmo nos dias bons, ele acaba cometendo erros que acabam tendo um peso muito grande nos jogos. Então, infelizmente, vai ter que ser uma escolha ali do Paiva que quem ele botar em campo vai estar assumindo o risco. Não tem jeito, mas aí não tem o que fazer. Não tem como inventar um zagueiro agora. Vai ter que ser um dos dois. E aí, vai ter que ser um dos dois. E aí, vai ter que ser um dos dois. E aí, vai ter que ser um dos dois.